Enche o nosso mundo sem contar Que o sorriso afasta Meu momento de tristeza Ora eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça brindar Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar, te amar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo desejar teu prazer Quero, quero deitar Quero, quero deitar Quero, quero deitar Quero, quero deitar